Ontem, enquanto eu preparava esse material aqui do que falaria sobre atendimento para você, fui atender duas gestantes em horários diferentes, é claro. E foi curioso, pois durante a conversa e tal, essa primeira gestante sempre teve um sonho de fotografar comigo. Tentou o casamento, a minha agenda estava cheia e já fechada para fotografar durante uma temporada na Espanha, na época que ela casou. Também tentou a primeira gestação e mais uma vez não pude atender por estar morando na Espanha. E agora, na segunda gestação, deu certo. Porém, sabemos que uma gestação gasta muito, né? É obra para o quartinho do bebê, é compras de enxoval e, nesse caso, ela está com obra de reforma na casa toda. E, com isso, ela optou por fechar apenas um mini-ensaio comigo, que é uma hora de sessão. E, como eu disse anteriormente, em casos assim que existe um sonho e, por ser uma conhecida, entendia já os valores dela enquanto ser humano, eu, nesses casos, não me importo em facilitar as formas de pagamento e ajudar nesse sentido para ela viver esse sonho por completo. Afinal, não era apenas um ensaio de gestante mais. Teria agora uma família com filho pequeno e marido, né? E, para aproveitar mais do momento, uma hora seria pouco. Mas deixo sempre a pessoa ficar bem à vontade nas escolhas dela. E daí, ela veio com uma objeção que é também muito comum, pois, não querendo assumir o preço do ensaio completo, ela logo disse que três horas de ensaio seria muito cansativo e que ela não conseguiria ficar tanto tempo fotografando, pois entediaria com esse tempo, com esse tempo todo, e mais algumas coisas ali que ela foi falando durante o atendimento. E eu indiquei, na época, para ela, do casamento, um aluno dos meus cursos de fotografia de casamento para fotografar o casamento dela. E ela, em uma conversa anterior, me contou, me relatou que eles fizeram um ensaio em ouro preto que passaram o dia todo fotografando. Pensa, engraçado, né? Não entrei na hora nesse mérito, não, mas quebrei a objeção dizendo iremos brincar tanto com o Jorge, o seu filho, né? No caso, o filho dela mais velho, e fazer tanta bagunça nesse ensaio, ainda mais que ela queria brincar com um mangueirão de água. Que três horas, três horas de ensaio, passariam, assim, um piscar de olhos, pois serão tantas risadas e tantas fotos lindas que ela não iria nem perceber esse tempo passando. Exemplo fresquinho de ontem, tá? Mas que já trouxe aqui para falar dele também para você. Porque o tempo, mas é o tempo todo, o tempo todo mesmo, gente, surgirá sempre uma desculpa. E como bom empreendedor e um bom vendedor, precisamos manter o negócio vivos, concorda? Então, nada mais justo do que nos cercarmos de boa conversa e desarmar todas essas desculpas com boas soluções para elas. Bom, você conseguiu, então, agora, perceber até aqui o porquê você não vai fechar, ou será muito difícil você fechar, um contrato apenas mandando o seu orçamento em anexo em qualquer mensagem que recebe, como resposta a esse pedido de orçamento do interessado pelo seu trabalho e os seus serviços, né? Lembre-se sempre das inúmeras objeções que existem e que a maioria das pessoas tem. Então, se a pessoa ver apenas o preço e você não está do lado, ou pelo menos por uma videochamada ou uma ligação para uma conversa, você jamais terá a oportunidade de apresentar e solucionar todos os problemas existentes na cabeça dessa pessoa. Você consegue enxergar isso? O cliente vai olhar, ver o preço, achar caro ou não, mas vai criar situações de medo na cabeça que precisam de você para resolver. Então, a cada pedido de orçamento, fique disponível de corpo e alma para atender. Atenda de forma eficiente e seja muito profissional. Seja criativo nas soluções apresentadas e conquiste essa pessoa. Encante e celebre junto com ela esse momento. Eternizar qualquer momento da vida é um motivo de grandes celebrações, pois você está criando algo para ficar na vida daquela pessoa para sempre. Para sempre, sempre, você será lembrado por ela naquelas fotos que artisticamente, carinhosamente, cheio de empenho, você fez para ela. Seja mais coração e menos razão, que a partir daí o céu é o limite nas suas contratações. Confie! Confie em você! E mais uma vez, não se esqueça de escrever aqui embaixo nos comentários qual foi a objeção que quase te encurralou e você passou o aperto para solucionar ela. Ou deixe aquela mais comum do seu dia a dia como fotógrafo. Vamos dividir isso aqui entre todos e criar juntos uma lista que poderá salvar muitos de muitos rapuros e ajudar de forma mútua todos os fotógrafos que ainda não conseguem superar essas conversas com os clientes.